Fala galera, eu vou mostrar esse vídeo aqui exatamente por que o grafista não vê e por que todo mundo que não tem consistência no mercado financeiro precisa analisar. Qual que é a diferença de analisar a leitura de fita para análise de gráfico? Vamos lá, eu vou mostrar o primeiro exemplo aqui e quero que fique bem claro na mente de vocês por que você não está conseguindo a consistência no mercado financeiro. Bom, esse é um gráfico aqui padrão onde 97% das pessoas no Brasil hoje operam e consequentemente, por coincidência, a grande maioria não obtém sucesso no mercado financeiro operando análise gráfica. Mal que eles sabem que quem opera análise gráfica está operando contra tudo e contra todos, está tendo uma análise muito cega e consequentemente não vai ter bons resultados. Vou mostrar por que o gráfico e a cara te deixando na mão. Vou colocar aqui um período que é mais utilizado que o gráfico de 5 minutos. Quando eu cresço esse gráfico, eu vejo candles que são às vezes enormes. Eu vejo candles de, deixa eu voltar aqui, candles de, aqui está dando 8 pontos, eu vejo candles de 7 pontos, 6 pontos, padrões gráficos esses nos quais o fluxo não é similar a esses padrões gráficos. E você, quando opera, de acordo com o padrão, não faz total sentido para você operar. Por quê? Os grandes bancos não querem observar padrões gráficos para entrar. Então, esse fluxo, ele não é relativo com o que acontece no mercado. Por quê? Pode acontecer uma grande agressão de venda, a gente vê o mercado empurrando para baixo, essa agressão toda ali, só que pode ser que está acontecendo um stop de um player, então essa agressão vai ser totalmente falsa. Então, você precisa analisar muito mais com o gráfico. Depois que acontece o fluxo, depois que acontece toda aquela anunciação, trocação de lote de players, vai com o mantendo, então você está operando, de certa forma, atrasado. Por isso, você não obtém consistência do mercado financeiro. Agora, quando você opera com os grandes bancos, analisando basicamente a leitura de fita, você vai ter uma série de ferramentas que vai te dar muito mais ênfase na sua análise e você vai sair muito mais na frente de 97% das pessoas que operam apenas gráfico. Então, coloque isso na sua cabeça urgente e você precisa saber onde esse fluxo está entrando, onde e quais são os grandes bancos que estão comprando o veneno para você entrar junto com eles mesmo. Não se atrapalhe, não tenha medo dessa tela aqui que está cheia de números, porque a análise é bem simples e prática. Eu vou mostrar como que eu divido a minha tela. Eu divido a parte aqui, à direita, como todas as ordens que são de intenção. Então, tudo que está aqui é intenção, galera. Perceba o seguinte, por que é intenção? Eu tenho o SuperDome, que é o Shark Training, para onde a galera pegou a ordem no gráfico, só que aqui você tem muito mais precisão, porque você está vendo o preço aqui exatamente, a quantidade de slots que está em cada preço, você vê o filtro aqui que vai te facilitar bastante, você vê um saldo de agressão que vai te facilitar bastante também, porque a gente está tendo mais agressão. Então, esse SuperDome é a ferramenta top para todo player que opera day trade. Se você opera por Shark Training, compra no mercado, vende no mercado, de certa forma a sua ordem vai sair um pouco atrasada na maioria das vezes, entendeu? Então, vamos lá. A segunda ferramenta que eu tenho aqui, que é bastante interessante, é a ferramenta que é o book de ofertas, que muita gente já conhece, que eu tenho dois books de ofertas aqui, tanto do Gola Min, quanto do Gola Cheiro, onde eu vou analisar exatamente onde os players grandes estão renovando a lista, as intenções de compra ou venda, qual a quantidade de lotes, se tem players formando parceria junto com eles, e assim, consequentemente, entrar junto com esses players. Eu tenho o Bradesco aqui, por exemplo, porque eu não bote de 54. Então, eu sei que se o preço chegar no 54, o Bradesco continuar com essa renovação, agredir o Bradesco, consumir esse lote e continuar com essa renovação, eu sei que é um player que está intencionado a defender a posição nessa faixa de preço. Então, presta atenção no livro de ofertas para fazer suas análises. No Mini, é a mesma coisa, só que a gente tem um filtro bem diferente, globalizando, englobando, perdão, a quantidade de lotes de acordo com os players definidos que a gente marcou. Então, para mim, um filtro ideal é players com lotes acima de 200 contratos, no Mini, eu vou olhar com mais relevância e eu não vou tirar o olho desse player até o lote dele ser consumido ou ele tirar esse lote do livro de ofertas. Então, ferramentas intencionais são muito necessárias para um trader que quer realmente operar de forma mais concisa, com uma precisão muito mais ampla e tentar fazer operações com risco retorno, um risco muito menor do que o retorno. Então, essa é uma operação interessante analisada para todas essas ferramentas. Aqui, eu tenho o Times and Trades. Falando dessa parte aqui da esquerda, toda essa reaventação de histórico, tudo já aconteceu. Ah, Diego, mas por que é importante tudo já aconteceu? Porque a gente vai analisar todo o track record, todo aquele histórico de mercado, quem vem agredindo constantemente, quem já esboçou uma intenção de zerar a sua posição desde o início. Então, você vai traçar esse histórico e vai ter uma análise muito mais completa também. Então, o Times and Trades, eu tenho tanto esse filtro, sem filtro, perdão, e tem o Times and Trades com ordem original, que a gente vai ver ordens maiores de 50 contratos. Tudo isso aí engloba a nossa análise e faz total sentido para um trader que opera profissionalmente analisar essas ferramentas, beleza? Então, se o player colocou o lote no livro de ofertas e você viu desapareceu, você não vai saber se esse lote realmente foi consumido ou não. Então, essa ferramenta histórica vai te mostrar exatamente se o lote foi consumido ou não. Então, você vai ter que analisar no Times and Trades, beleza? Então, por exemplo, o BTG aqui, ele agrediu na compra. Então, a gente não iria ver esse lote dele no livro de ofertas porque ele agrediu o mercado, então ele está comprado. Só que a gente não vai ver exatamente quais players que esse player agrediu, né? Quais players estão no book. com ordem limitada e fez para que o preço realmente consumisse essas ordens, beleza? Embaixo, eu tenho ferramentas que são importantíssimas para quem lê fita, para quem quer ler onde o player está comprado, onde ele está vendido, qual que é o médio dele, você precisa ter o saldo de agressão na sua tela. Então, tem o saldo de agressão aqui, ó, do dólar cheio e do dólar mini. Do dólar cheio e do dólar mini, perdão. Do dólar cheio aqui e do dólar mini aqui no meio. Então, do lado esquerdo tem os compradores, o Gradesco está mais comprado no 37, a média dele. Eu tenho a XP mais vendida do 31, então, tem essa análise mais apurada. O dólar mini, o Biesco é o maior comprador com os mil contratos e a XP é o maior vendedor com 11.530 contratos. Análise que nós necessitamos para fazer operações mais com um inquisitor muito interessante, com um payoff muito bom. Então, quando você analisa a fita, você deixa de operar de forma muito cega, que tem uma operação gráfica, e você opera como um grande trader profissional opera, analisando exatamente o que está acontecendo em cada faixa de preço e, assim, tomar a sua decisão. Um estoque fortíssimo, cara. Imagina que um estoque é até três pontos. Então, isso é importante. Aqui embaixo, na previsão de ajuste, é uma ferramenta que eu vou utilizar para operar ajuste em diário às quatro horas da carreira. Uma das ferramentas, uma das operações que possui quase risco zero, há mais de dois anos eu vou ter operando o ajuste. Então, é uma operação mais avançada, mas para ter um domínio maior da leitura de fita como um todo, o ajuste é uma operação que você tem que fazer. Beleza? Aqui eu tenho a ferramenta de Google MetMarket, que vai mostrar todo o volume de agressão em cada faixa de preço. Então, a gente tem bases destacadas entre compradores e vendedores. Então, você vai observar em cada faixa de preço onde fica a agressão maior. E aí você vai conseguir atualizar absorção, exaustão, defesa, o lote direto, uma série de estratégias que a gente opera na leitura de fita que faz total sentido na hora de entrar. Beleza? Por último, eu tenho uma ferramenta aqui que é o Volume MetMarket. Quando eu tenho um preço trabalhando próximo de extremidades, tanto máxima quanto mínima, eu preciso ver se aquele volume para possível rompimento é interessante ou não. Então, esse Volume MetMarket é extremamente necessário você ter na sua tela. Bom, essas são todas as ferramentas para leitura de fita que eu utilizo hoje no meu operacional. Quem quiser ter essa tela, importar essa tela e eu operar como eu opero, você pode clicar aqui embaixo, vai ter o ícone no Telegram e você vai ter minha tela gratuita. E se você quiser aprender mais sobre leitura de fita, você quer estar na frente de todos os grandes players que estão operando e principalmente da galera que opera gráfica, que é o cara de forma totalmente cega, você precisa aprender. Chama no Telegram ou entre nesse curso básico aqui, que custa R$19,90, se não me engano, e você vai ter uma noção já básica, inicial, como introdutória para você começar a operar a leitura de fita como os grandes players operam. Beleza? Fico por aqui, espero que vocês gostaram. Curta o comentário, curta o comentário, curta o vídeo, comente qualquer coisa e não esqueça de compartilhar o vídeo e se inscrever caso você tenha gostado. Beleza? Fico por aqui, até a próxima. Fico por aqui,